Galambuco já está projetando, a pedido meu mesmo, um filtro de subwoofer com frequência variável, sofisticado, até 150 ciclos e com somador na entrada para pegar dois canais, um filtro ativo com circuitos integrados, ele vai fazer o layout e vai fornecer o esquema, vai ter reguladores para você poder entrar nesse filtro ativo para subwoofer com tensão tipo 35, tipo 33, a tensão que você entra no, para o DX Classic e vai ter uma entrada para a tensão maior, tipo 60 volts para o DXS. Então já está sendo feito, ele vai fazer, inicialmente ele vai oferecer o desenho do layout, precisa montar em casa, fabricar em casa e o esquema elétrico. Eu estou cantando ele que ele forneça isso na forma ou de kit ou montado para vender, mas ainda não consegui convencê-lo, mas pelo menos quero resolver o problema, porque eu acho esse filtro que tem na entrada muito fraco, ele quebra um galho, mas ele não resolve totalmente e eu quero melhorar essa situação e para melhorar tem que ser filtro ativo mesmo.